Um beijo pede-se e da-se e depois parece então Um passarinho na face, cantar ao coração É de bicar o teu rosto, só te está de contente Foi dado com muito gosto, o balu não é decente Passa da face ao cabelo, anda de lá para cá Se não podes recolhê-lo, ai meu Deus, onde irá? Fecha-te os olhos, não vejas, caminhos por onde passe Não roubes o que desejas, um beijo pede-se e dá-se Um beijo pede-se e dá-se, e depois parece então Um passarinho na face, a cantar ao coração A debicar o teu rosto, a saudidade contente Foi dado com muito gosto, roubá-lo não é docente Passa da face ao cabelo, anda de lá para cá Se não podes recolhê-lo, ai meu Deus, onde irá? Fecha-te os olhos, não vejas, caminhos por onde passe Não roubes o que desejas, um beijo pede-se e dá-se 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 e depois parece então Um passarinho na face, a cantar ao coração A debicar o teu rosto, a saudidade contente Foi dado com muito gosto, roubá-lo não é docente Passa da face ao cabelo, anda de cá para lá Se não podes recolhê-lo, ai meu Deus, onde irá? Fecha-te os olhos, não vejas, caminhos por onde passe Não roubes o que desejas, um beijo pede-se e dá-se 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 Um beijo pede-se e dá-se